Olá, tricoteiros e crocheteiras. Meu nome é Dirma, eu passo tricô há aproximadamente 40 anos e eu acho que assim, é uma atividade que nesse mundo que a gente vive hoje, extremamente estressante, cansativo, de más notícias, é uma atividade que acalma o cérebro, mantém você concentrada para as pessoas. Eu conheço algumas pessoas que tiveram uma melhora bastante significativa de processo de depressão aprendendo tricô. O tricô também pode ser uma fonte de renda muito interessante. O crochê também, obviamente, pode ser uma fonte de renda muito interessante. Para mim, funciona como uma renda complementar. O tricô, ultimamente na minha vida, tem sido um processo de descobertas, já que depois de que eu me aposentei, eu tive alguns convites para dar aulas e eu me descobri adorando ensinar. É para mim uma realização quando eu pego uma aluna basicamente do zero e ela consegue terminar uma peça e fica extremamente orgulhosa daquilo que ela produziu. O produzir físico, para mim, que trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo, é extremamente interessante. Eu fico, às vezes, admirada de um trabalho quando eu penso que algumas horas, alguns movimentos e alguns metros de um fio produziram uma peça tão bonita, que vai carregar carinho, emoção, bons pensamentos sempre para uma pessoa que vai recebê-la, seja de presente, seja por encomenda. Eu gosto muito de tricotar basicamente por causa disso. Eu acho que é desestressante, relaxante, coloca os meus pensamentos em ordem. Tricotar e crochetar, para mim, foi muito importante numa fase da minha vida, que eu tive uma sequência de más notícias e foi o que me manteve focada no que era mais importante na minha vida, que no caso era viver, eu tive um processo de, no caso, foi uma doença e algumas outras más notícias todas ao mesmo tempo e aí foi o que me ajudou bastante. Quem não sabe, aprenda a tricotar ou crochetar, porque é muito interessante e quem já faz, continue e use bons fios. Isso é muito importante para o resultado do seu trabalho. Ah, quase esqueci de falar. Essa peça, que foi feita com fio balum, a receita está lá no site da Pinguim e fui eu que fiz.